E... E... Buenos dias, família! Começando mais um Daily Vlog. A gente ficou até vendo o Daily Vlog de ontem, mas voltando aqui as atividades. Nós é nós. Vamos mandar os beijos? Vamos para o cantinho do beijo. Mandando o primeiro beijo para... Tia Babi! Tia Babi! Beijão! Ela disse que iria ganhar um beijo também daqui. Mãe de beijo! Beijo, Tia Babi! O segundo beijo vai novamente para a minha amiga Popdu e seus dois filhotes, que é Mateu e Luca! Beijão! E olha só, gente, eles têm um canal no YouTube. Segue lá e se inscreve. É verdade, gente! É o canal Parada 2 UK. Eles são lá da Inglaterra. Eles moram na Inglaterra. E tem um canal bem legal. Então dá uma olhada. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo o canal deles. Para vocês irem lá conferir Parada 2 UK. Beijão! Beijo! Vamos mandar beijo também para a Cailane Vitória! Beijo, Cailane! Beijão! Obrigado, gente! Muito obrigada! E se você tem uma pessoa especial aí que você queira que a gente manda também esse beijo, então você escreve aí nos comentários, deixa aí no comentário, que a gente vai mandar com muito carinho para você e para essa pessoa especial. É isso aí! Vamos para o nosso Daily Vlog hoje? Então, chama a vinheta, produção! Gente, gente, olha só o que é que está nascendo aqui. Olha só o que é que está grandinho, olha só, a gente sabe. Olha só o que é que planta é essa? Olha só o que temos aqui! Uma melancia nascendo! Tem uma melanciazinha! Uma melanciazinha! Tem outra, vamos ver se tem mais. Tem outra aqui, olha! Uma melanciazinha! Outra melancia! Que incrível, gente! Um pé de melancia aqui, olha! Saindo por ali, limateli. Cada florzinha dessa daqui, olha, vai virar uma melancia. Que legal, né? Amei, amei, amei! Gente, nessa primeira técnica aí, olha, estou vendo o celular ali embaixo do meu sovaco. Coloquei aí o som do útero. E até que ela fica bem calminha, olha, eu fico escutando o som do útero. Não está dormindo ainda, mas ela fica mais calma. Vamos ver se ela consegue dormir. Olha aí, está quase dormindo. Eu acho que dormiu agora. Olha, ela não abriu os olhos. Vamos lá, estamos quase lá. Mamãe, olha esse tanque. Agora eu vou mostrar como é que estava o peixe. Aqui, hein? Ele está tirando aquele pé dele. Não, que preocupe aí. Estava segurando entre os dedão aqui. Gente do céu, que espécie sensacional. Não precisa de hand light, não. Conseguiu fazer ela dormir. Agora vamos tentar colocar ela na cama aqui, para ela ficar... Agora o desafio vai ser uma bacana aí, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. A mocinha conseguiu até dormir um pouquinho, mas chegou a hora do almoço. Primeira vez que vamos almoçar os três juntos agora. Vamos tomar ela aqui no bebê conforto, que ela fica tranquila. Está vindo almoçar aqui. A gente sempre revezava antes. E agora estamos aqui os três almoçando juntos. Abas. Amando o aviãozinho. Não, isso é louquinho. Oh, não. Estava imaginando aqui quando foi a hora dela comer as comidinhas, hein? Vai fazendo avinhãozinho Aba caralho Mais avinhãozinho Nossa senhora Parece que não está vazio Ela não pode agora Não está não Aba a boquinha Você vai abrir isso mesmo? Eu vou ver com a mamãe Aba a boquinha Olha o TT Olha o TT Boquinha Na linguagem do TT eu não entendi ainda Quanto tempo Comecei a traduzir? Seis meses Seis meses? É mas isso gente É de criança para criança Eu fiquei Sabendo hoje É de criança para criança Como assim? Não pode basear Todas as crianças Não tem um Um Vem cá Um formulário não Não é o único não gente Não é a mesma E como saber que a criança Já pode introduzir Você sabe Zé? Quando você viu aí Você estava assistindo? Uhum Quando o leite materno da mãe Percebe que tem Pouca quantidade E que o bebê não está Ganhando peso Aí começa a introduzir Vai com o pediatra Logicamente Tipo assim O bebê tiver uns Quatro Cinco meses E o seu bebê não está Ganhando peso Se o bebê está com o peso De bebê recém-nascido Aí tem que ir Até o pediatra E ele vai te orientar O que você tem que fazer Aí talvez Pode colocar no cardápio Porque a criança tem que começar A introdução alimentar Mas se tiver muito leite E tal Tranquilo Não está engordando Então mantém no leite Mantém no peito Até os seis meses No mínimo até seis meses Mas é indicado Até dois anos de idade Mas se a mãe tiver Por exemplo Trabalho Não, mas assim Seis meses Começa a introduzir alimento Com o peito também Com o peito É Com o peito também Mas o peito Ainda você vai Precisar ainda Ficar com o seu bebê Até uns dois anos de idade Mais a introdução alimentar Depois de seis meses Agora A introdução alimentar É com seis meses Mas não pode tirar o peito Nem não Se achar que vai Com o seu papinho E não pode ir suco também Sabia? Estou vendo Olha Estou tomando suco aqui Lembrei Não pode ser a frutinha direta Tem que ser a fruta Por causa da fibra Tá vendo aí Meu amor Quando você for começar a comer Assim Experimentar novos sabores Novas sensações Vai comer frutinhas Que é uma delícia Bem docinha Tem azedinhas Tem vários tipos Você vai amar E o melhor de tudo Vai ser quando você Estiver experimentando Uma bebida Que é incrível Vitamina de abacate Do papai Hum Gente e aí Vocês que já tiveram Filhos Bebezinhos Ou Fala aí Quando que vocês Começaram a introduzir Alimentos mesmo Assim Pra elas Se foi com seis meses Se foi antes Como é que foi isso Foi papinha Como é que foi suquinho Fala aí pra gente A gente tá vendo Alguns vídeos No youtube E tudo esse conhecimento Que a gente tá tendo aí Foi mais de vídeos Mas às vezes As pessoas Na prática Mesmo assim Tem uma dica Melhor Tem uma outra experiência Que pode compartilhar Então coloca aí Nos comentários Pra gente Como é que foi A sua experiência Com o bebezinho Na introdução alimentar dele Que é a nossa menininha Aqui ó Tem nem um mês ainda Papai A gente já tá falando isso Gente Vê se pode isso Essas duas aqui Essas duas É gracinha Aqui ó É gracinha E é isso aí pessoal Chegamos ao final Do daily vlog Ah não chorar não Porque acabou Tá chorando Amanhã tem mais Meu amor Tá bom É só você ativar O seu sininho De notificação É amanhã tem mais Tá bom Gente Dá seu like Ative o sininho Calma Tá acabando Ela não gosta Quando ela acaba Gente A gente se vê então Quando? Até amanhã Até amanhã Bebi